Olha, em nível nacional, como mostramos, é realizada a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O objetivo é apurar as ações e omissões do governo federal com relação à Covid-19. E aqui no Piauí, uma deputada quer a instalação de uma CPI da Covid aqui no Estado. Vamos acompanhar as informações na reportagem de Pedro Alcântara. Para a instalação de uma CPI, tem que ter um fato determinante, na versão do deputado Cícero Magalhães, do PT. Qual é o fato mesmo determinado? A gente respeita, mas lógico que a gente não assina e nem concorda. O fato determinado não existe. A autora da proposta, a deputada Tereza Bido, do PV, garante que já tem esse fato determinante. São mais de 5 mil mortes no Estado do Piauí, muitos pacientes ficaram em corredores, ficaram desassistidos, além desse número de recursos que vieram para o Estado do Piauí, não ter sido dado transparência para a população e essa casa, que é um órgão fiscalizador, para que motivo maior do que esse, de se saber onde foi aplicado esses recursos públicos. Para o líder do governo, deputado Francisco Costa, a deputada Tereza Brito quer a CPI para uso político. É um partido que naturalmente tem a sua estratégia para 2022, então é natural que o partido requeira, também por ser parte da base, a discussão, o envolvimento do governador na estratégia do seu partido. Os deputados Evaldo Gomes e Severo Neto, da base do governo, garantem que não é preciso a CPI. Basta chamar o secretário da Saúde para explicar como o governo está procedendo na pandemia. Não vejo nenhuma necessidade para se criar uma CPI. É só você ver o trabalho que o governador Wellington Dias, juntamente com o secretário Florentino, tem feito aqui no Piauí, principalmente no combate ao Covid. Eu vejo muito mais isso como um discurso político. No momento não vejo necessidade de existir essa CPI, porque se nós quisermos, o secretário vem até aqui, conversa conosco, traz todas as explicações necessárias. No retorno das sessões presenciais, o assunto dominante nesta terça-feira foi, sem dúvida nenhuma, a criação de uma CPI na pandemia no Piauí. A autora do projeto é a deputada Tereza Brito, do PV, que até o momento não conseguiu o número suficiente de assinaturas para protocolar o pedido. De acordo com o regimento e com a lei, seriam pelo menos 10 deputados. E ela só tem a metade. Vamos atrás das outras cinco assinaturas. E espero que os colegas deputados possam, sim, assinar, porque se não tem nada a temer, não tem por que ter medo de assinar, né?